E aí pessoal, aqui quem fala é o André Cadori e esse é o About Money. E antes da gente começar o vídeo, vou pedir o seu like e a sua inscrição no canal, caso você ainda não seja inscrito. E vamos falar mais uma vez de um grande investidor, dessa vez um investidor americano, Lee Jared Fixel. Ele é um investidor e capitalista de risco americano. Fixel nasceu em 1980 e foi criado perto de Fort Lauderdale, Flórida. Ele é o mais velho de três filhos e tem duas irmãs mais novas. Fixel é bacharel em administração de empresas, finanças e contabilidade pela Universidade de Washington, em St. Louis. Após a formatura, Fixel tornou-se um analista financeiro licenciado e iniciou sua carreira na Alcion Capital Management, uma empresa de investimentos. Em 2006, Fixel ingressou na Tiger Global Management, uma empresa de investimentos com sede em Nova York. Ele se tornou sócio e chefe de negócios da Private Equity da empresa, antes de sua renúncia em março de 2019. Em uma carta recebida pela Reuters em março de 2019, Fixel disse que planejava continuar investindo de forma independente. Ele permanece no conselho de algumas empresas no portfólio, como Warby Parker. Ele também atuou no conselho da Peloton. Entre seus investimentos de portfólio mais notáveis estão a Stripe, Peloton, Freshworks e a Spotify, bem como investimentos estratégicos, incluindo Facebook. Fixel investiu em várias startups indianas. A mais famosa empresa de comércio eletrônico, Flipkart, onde é membro do conselho de administração desde 2009. A partir de 2018, ele apareceu na lista Midas, da Forbes, seis vezes ao longo da sua carreira. Em 2020, Fixel lançou a empresa de capital de risco Edithion e levantou R$ 1,3 bilhão para investir em startups em estágio inicial e de crescimento. Fixel, junto com sua esposa Lauren Fixel, cofundou a Lauren & Lee Fixel Family Foundation. Juntos, os Fixel são um dos maiores contribuintes da The Michael J. Fox Foundation, uma organização sem fins lucrativos dedicada à pesquisa da doença de Parkinson. Em janeiro de 2019, a Lauren & Lee Fixel Family Foundation doou R$ 20 milhões para a Universidade da Flórida e a UF Health para estabelecer um Instituto Norman Fixel para doenças neurológicas. O Instituto está focado no avanço da pesquisa, tecnologia e cuidados clínicos para doenças de Parkinson e outras doenças neurodegenerativas, como a doença de Alzheimer e a esclerose lateral amiotrófica. Recentemente, surgiram notícias de que Lick Fixel, da Tiger Global, levantou um novo fundo de R$ 1,5 bilhão. É o quarto fundo que a sua nova empresa, a Ditchell, montou em 24 meses, elevando os ativos sob gestão para quase R$ 6 bilhões. Fixel é conhecido por ter um faro para um bom timing. Na Tiger, ele foi responsável por dobrar a aposta da Flipkart, líder de comércio eletrônico indiano, transformando uma aposta de R$ 1 bilhão em R$ 3,5 bilhão. Ele dominou o cenário de financiamento das startups da Índia, com mais de 40 investimentos somente em 2015. Sua nova empresa, porém, fez apenas 3 investimentos na Índia até agora. No geral, a Ditchell tem um portfólio de mais de 50 apostas, principalmente nos Estados Unidos. De acordo com pessoas que conversaram com o Fixel nos últimos anos, ele acha que há melhores oportunidades nos Estados Unidos, especialmente porque muitos dos negócios da Ditchell são em software. Fixel já havia dito a alguns investidores de capital indianos que não queriam viajar muito para fazer investimentos, dando maior concentração aos Estados Unidos. Mas o vídeo foi esse, pessoal. Espero que tenham gostado. Se você gostou do vídeo, deixe seu like. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Valeu, falou e até a próxima. E aí E aí E aí